Gente, eu tô aqui em Nova York, a cidade mais famosa do mundo. A cidade de pontos turísticos que todo mundo conhece. A Times Square, a Estátua da Liberdade, o Central Park. E sabe o que me trouxe aqui, até Nova York? Uma história de amor linda. A história da Naira e do Pablo. Os dois, eles se casaram aqui nos Estados Unidos há pouco mais de oito meses. Mas até isso acontecer, gente, foram, ó, ó, anos e anos de conversa e de namoro pela internet. Dá pra imaginar que os dois namoravam pelo computador durante muitos anos. Agora, o mais legal dessa história é que eles se conheceram pessoalmente somente há um ano. Ou seja, foi amor à primeira vista, né? Não, ou será que foi amor à segunda vista? Não, porque eles só namoravam pela internet. Como é que fazia pra namorar, pra beijar? Bom, enfim. O Pablo, gente, ele pediu a mão da Naira em casamento na Times Square, aqui em Nova York. E eles se casaram aqui, na cidade de Nova York, só que eles acabaram se casando longe da família, né? Só fizeram uma cerimônia no civil, simplesinha, porque a família deles tá todo mundo no Brasil. Só que a Naira, ela entrou em contato com a produção do nosso programa, pedindo ajuda pra realizar esse casamento no Brasil. E fazer uma grande surpresa pro marido dela e pra toda a família. A Naira, nesse momento, ela tá um pouquinho mais aqui pra frente, no Rockefeller Center. E é lá que eu vou fazer a surpresa pra ela. Imagina, vou chegar do nada, sair do Brasil, vir pra Nova York e vou contar primeiro pra Naira que a gente vai realizar o sonho dela. Só que eu vou pedir pra ela fazer uma declaração de amor pro marido aqui em Nova York. A gente tá armando tudo. E aí, depois, eu vou contar pra ela e pra ele que eles vão pro Brasil e vão se casar com toda a família junto. Imagina como é que vai ser a reação dela, hein? E dele. Então, nós vamos preparar tudo isso. A gente tá preparando as coisas lá no Central Park. Dá uma olhada como é que tá a preparação. A gente tá arrumando tudo. Porque, da mesma forma que o Pablo fez uma declaração de amor pra Naira, na Times Square, e pediu a Naira em casamento, hoje vai ser o contrário. A Naira vai pedir o Pablo em casamento. Mas antes, eu quero aproveitar pra agradecer a rede Best Western Premier por me receber tão bem aqui em Nova York, uma das maiores redes de hotéis do mundo e que tá bem perto dos mais conhecidos pontos turísticos aqui de Nova York. Estamos chegando, hein? Rock Star Center é aqui na frente. Eu vou fazer a surpresa pra Naira. Vambora. Ela tá ali, ó, de vermelho. Não se confia de nada. Bom, amor, estou aqui pra te falar que eu te amo, que você é um presente de Deus pra minha vida. Bom, chegou a hora de fazer a surpresa, então, pra ela. Ela não imagina que eu tô aqui e eu quero ver a reação dela de me encontrar aqui no Rockefeller Center, no meio de Nova York. Só que eu não vou falar ainda o que eu vim fazer aqui, tá? Você vai conhecer um pouco mais dessa história. Impressionante. A gente manteve o contato e vai ficar junto, não vai ficar junto. Aí a gente não sabia e ele me chamou pra ir... Nossa, eu tô perdido aqui nessa cidade. Eu também tô. Eu tô perdido nessa cidade. Tô procurando uma moça chamada Naira, você sabe? É você? Eu? Ô, Naira, eu vim aqui contar a tua história, cara. Sério? Sério. Prazer, lógico, vamos lá. Quando me contaram da tua história, uma mulher que namorou pela internet, 12 anos quase? 10 anos. 10 anos. Mantivemos o contato uns 10 anos. Mas sem beijo, nada? Não, sem nada. Pai, sem nada, tá? Foi só assim o contato. Mas peraí, 10 anos só? Câmera de computador? Exato. Eu te amo? Os 3 primeiros anos, eu tinha 14, ele tinha 16. Nós ficávamos conversando o dia inteiro. Eu chegava da escola, conversava com ele, limpava a casa, conversava. A gente ficava madrugada conversando. Meu Deus do céu. E aí depois vocês vieram... Espera aí, peraí, isso foi... Que ano que foi isso, mais ou menos? Foi em 2005, eu tinha 14. Foi quando eu tive o contato com ele pela internet. E aí você se apaixonou na hora? Apaixonei, mas gracinha. Mas foi na hora? Foi na hora. E aí você tinha certeza que você ia ficar com ele? Não importa quando fosse, mas você tinha certeza? Olha, eu tenho uma conversa que 3 anos após de contato, aproximadamente, eu virei pra ele e falei assim, olha, tá difícil, cada um vai seguir sua vida, mas eu tenho certeza que um dia nós ficaremos juntos. Nós iremos nos encontrar, se Deus quiser. Você falou isso? Valeu, eu tenho na conversa. E como é que foi assim namorar uma pessoa distante 8 mil quilômetros durante 10 anos? Olha, eu vou te falar que eu só entendi de fato o que foi quando eu me encontrei pessoalmente. A sensação de verdade chegou quando eu me encontrei pessoalmente. Porque até então, quando você vive essa história, você pensa, ah, ou não vai acontecer. Então você vive um pouco sem expectativas. Mas teve uma época assim que vocês desistiram, né? Que vocês falaram, não, chega, não dá. Gente, peraí, são 10 anos de namoro pela internet. Não dá. Quando que você cansou disso? Falou, não, 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 a gente não vai se ver nunca, não adianta. Olha, foi quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Uns 18 anos. Você cansou. Como é que foi? O que que deu na tua cabeça? Foi assim, eu cansei, né? Chegou o momento de eu acho que eu vivo uma ilusão, isso nunca vai acontecer. Mas peraí, mas peraí, peraí, peraí. Aí você parou, você parou de namorar com ele e vocês perderam completamente o contato? Perdemos completamente. Completamente. Porque a partir daí eu entrei na faculdade, aí eu me relacionei, claro, o Pablo também se relacionou e lógico que eu cortei contato. Não tem como manter contato, ainda mais quando você tinha uma expectativa anterior e isso atrapalha um relacionamento futuro. Então nós cortamos o contato. E quanto tempo vocês ficaram sem se falar? De quatro anos. Quatro anos? E aí foram quatro anos sem contato nenhum? Sem contato. Não, nada, 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 nada. Não sabia se ele tinha casado, se ele estava vivo, se ele ainda jogava, se ele trabalhava, eu não sabia de nada. E aí, como é que foi o reencontro de vocês? Eu estava no serviço um dia, no horário de almoço, né? E geralmente eu não saia para almoçar, ficava na mesa do serviço. E eu lembrei do Pablo. Falei, gente, e o Pablo? Cadê o Pablo? Pensei, era o Pablo. Estava solteira? Eu estava. Solteira? Era hora, rapaz, era hora. Não estou fazendo nada aqui. Onde será que está o Pablo? Estou sozinha, né? Que não está dando certo. Que difícil. Você lembrou dele. E daí? Lembrei. Aí eu comecei, falei assim, vou pesquisar na internet, quem sabe eu acho no Facebook. Só que o nome dele é muito simples de se achar. Tem várias pessoas. Pablo Oliveira. Aí eu lembrei do time que ele jogava, que ele jogava vôleibol por um time. Aí eu coloquei Pablo Oliveira, cidade de origem dele, jogador de vôlei em Nova York, e apareceu a foto dele. Pronto. Pronto. Depois de quantos anos você tinha reencontrado o seu grande amor? Não, eu ainda tinha mais um probleminha. Como que eu ia ter contato com ele? É verdade. Porque eu achei só no site. Depois de quanto tempo foi isso? Isso foi o ano passado. Gente do céu, 10 anos depois ela reencontra. Então você que procurou ele. Foi eu, está vendo? Ah, foi você. Cara de sorte, né? Que foi uma homenagem, você vê? Você viu? Cara de sorte ele, né? Acabou dentro. Qual foi a reação do Pablo quando você reapareceu na vida dele? Bom, quando eu adicionei, eu só escrevi, você se recorda de mim? Foi imediato. Na hora que eu escrevi, já subiu a tela. Ele colocou assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Aí eu falei assim, nem eu, nem eu. Aí ele pegou e falou assim, eu nunca te esqueci. O tempo realmente passou, mas eu nunca te esqueci. Agora chegou o momento de ficarmos juntos. Ele falou isso? Falou. Mas logo na primeira? Na primeira. Aí ele viu que ele falou logo na primeira e perguntou, mas antes você está namorando? Pois é, essa é uma pergunta que eu imagino que vocês deviam ter feito antes de falar, né? Por exemplo, você não estava namorando quando você procurou ele. Imagino que uma mulher namorando ia ficar procurando o cara no mundo inteiro, né? Na internet e tudo. Não. E vocês casaram em quanto tempo? Nove meses. Não é possível, gente. Mas vocês casaram aqui? Aqui, em Nova York. Ele te chamou para vir morar aqui? Chamou. Mas eu quero saber, é do primeiro encontro. Nossa. Você de casa deve estar querendo saber como é que foi o primeiro encontro. Porque, gente, não é possível. Dez anos namorando sem dar um beijo. Como é que foi esse reencontro de vocês? Então, a expectativa estava muito grande. E eu falei para ele, você desce no aeroporto de Guarulhos que eu te busco. Ah, ele veio de Nova York para o Brasil? Ele veio, a trabalho. Aí ele pegou, já me abraçou, me pegou no colo. Já teve beijo ou ainda não? Ele! Finalmente! Dez anos depois eles se encontraram. E quando você viu o Pablo, o que você sentiu? Era tudo aquilo mesmo? Era mais. Foi onde veio a expectativa, assim, foi onde mudou, sabe? Foi onde mudou de verdade. Eu vi que não era só uma coisa que começou quando eu era menor, quando eu era criança. Eu vi que era uma coisa a mais, sabe? Caramba, eu quero te fazer uma proposta. Porque eu fiquei sabendo que depois vocês vieram para cá, né? Para Nova York. E aqui aconteceu um pedido de casamento especial. Foi. Aonde foi esse pedido de casamento? Foi na Times Square. Na Times Square. Bom, a Times Square, coloca a Times Square aí. A Times Square é, acho que, um dos lugares mais conhecidos do mundo inteiro, né? E aí quando vocês estavam assim para casar, tudo, foi aí que você decidiu mandar essa carta para mim? Pedindo para quê? O que você queria com essa carta? Na verdade, assim, eu e o Pablo, tudo aconteceu muito rápido. Nós não nos programamos para festa de casamento nem nada. Nós tivemos um jantar em família. Amigos, na verdade. Minha família não veio. Meu casamento, meu pai participou por um aplicativo para me ver. Ninguém pôde vir. Casamento, não. Não é possível. O pai participou por casamento por aplicativo, gente? Foi. Mas aí, foi legal o casamento? Quer dizer, foi. Mas não foi do jeito que você queria, né? Você queria um festão. Não precisa ser um festão, né? Mas a família perto. É. Você queria ter a família perto. Posso falar uma coisa para você? Pode. Você me leva lá na Times Square? Eu quero saber exatamente o lugar aonde ele te fez o pedido de casamento. Você me leva? Com certeza. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ela mostrar como é que foi esse pedido de casamento aqui na Times Square, naquela escadaria. E depois, eu vou dizer que hoje nós vamos fazer o contrário. Eu vou contar para ela que hoje ela vai pedir o Pablo em casamento. Vou fazer eles se casarem de novo. Só que ela não sabe que o casamento vai acontecer no Brasil. Mas antes disso, eu vou preparar uma surpresa linda para eles aqui no Central Park, tá? Onde ela vai fazer uma declaração de amor para ele. Mas tudo isso é já, já. Deixa eu ir lá primeiro com ela. Vamos? Vamos. Você vai ficar nervosa ou não? Ah, um pouquinho. Ela estava aqui com aquela escadaria de fundo, neste lugar espetacular que é a Times Square, onde o mundo inteiro passa por aqui. E aí, como é que ele fez? Quando eu cheguei para encontrá-lo, ele estava com um amigo e uma moça com uma câmera. Aqui? Aqui. Aí eu os cumprimentei, me apresentei, né? Aí eu falei, nossa, e essa câmera? Aí ele pegou e falou assim, ah, como você gosta de câmera, tudo eu trouxe para a moça tirar uma foto nossa porque você gosta da Times Square. Aí eu falei, ah, tudo bem, então, né? E peguei e virei com ele de costas para ela tirar uma foto. Virei para lá. E ela deu o primeiro clique. Ah, tirar uma foto. Eu já falei, então, amor. Aí ela começou a tirar muita foto. Aí eu falei, amor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, amor, calma. Eu falei, não, amor, o que está acontecendo? Você está de volta, o que está acontecendo? Aí ele pegou na minha mão e ajoelhou. Vem aqui. Ele fez assim? Ajoelhou aqui? Foi, foi. Aí eu dei a mãozinha para ele, foi. Você deu a mãozinha para ele? Dei a mãozinha para ele. E aí ele te pediu em casamento, eu falei, todo mundo? Foi. E eu gritava, né? É verdade, isso é uma coisa que eu quero saber. É verdade que você gritava? Gritei. Ó, o pessoal está achando, só que é o seguinte, tem um problema, né? Tem um monte de gente aqui do mundo inteiro, tem uns brasileiros aqui que querem tirar foto e tal. Agora tem um monte de gringo aqui achando que eu vou pedir a mão dela em casamento, gente. Ela já foi pedida, né? Vamos deixar. É, viu, pessoal? Só para avisar todo mundo. Eu já estou casada. Agora eu também, isso não vai dar problema para todo mundo. Nós estamos contando a história dela. Aí ele ajoelhou, pegou na sua mão. Sim. E o que ele falou para você? Amor, só para você não ter dúvida, que eu te amo, eu quero que você seja a mulher da minha vida. Você quer se casar comigo? Nossa. E ele disse, eu não quero que você vá embora daqui e volte para o Brasil na incerteza, sem ter um compromisso sério. Aí, depois de tanto gritar, eu aceitei. Você não parava de gritar, é verdade? Não, não. E todo mundo, sei yes, sei yes, fale sim, eu gritava. E ele, amor, pelo amor de Deus, para de gritar e fala sim, amor, pelo amor de Deus. Todo mundo gritando em volta, fala sim, fala sim, fala sim. E, obviamente, você falou sim. Falei. E ele estava com uma caixinha com as alianças? É essa aqui? É, as duas. Qual que é? Deixa eu ver? São as duas? É. Olha, gente, que lindo. Imagina você em casa, o que ela deve ter sentido. Nossa, não, não tem como expressar. Não tem. E aí, depois desse dia, vocês acabaram casando aqui nos Estados Unidos? Sim, em abril. Você tem o sonho ainda de se casar no Brasil? Eu tenho. É? Com a tua família vendo, todo mundo. Todo mundo. Entendi. Eu queria que você, da mesma forma que o Pablo te pediu em casamento aqui, na Times Square, nesse lugar lindo, nessa escadaria vermelha, que é um símbolo aqui da Times Square de Nova York, eu queria que você retribuísse esse gesto dele e eu queria que você fizesse o contrário. Eu queria que você, agora, pedisse o Pablo em casamento. Tranquilo. Você topa? Topo. Mas num lugar muito especial. Bora. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos? Vamos. Então, vou mostrar pra você de casa o lugar que a gente está preparando, tá? Mostra aí. A gente está preparando um lugar que eu tenho certeza que nem você, nem ele vão esquecer. Pra você eu posso contar. Ah. Sabe onde vai ser essa declaração? No Central Park. Que é um lugar lindo daqui. É um dos parques mais lindos do mundo. E... Só que eu preciso da tua ajuda. Você. Onde é que eu trabalho dele? Onde é que ele trabalha? Ele trabalha na 37th Street, entre quinta e sexta, aqui próximo. É aqui pertinho? É. Então, para isso, nós vamos contar com a ajuda dela, que já ajudou uma vez, vai ajudar de novo. Vem cá. Olha aí. Tá vendo? A sogra. A sogra. A sogra vai ajudar a gente. A sogra vai ajudar a gente. para tirar o Pablo do trabalho, para a gente poder fazer essa surpresa para ele, aqui em Nova York. Tá. Eu vou ligar para ele e dizer que eu preciso que ele desce, eu preciso de um cartão de crédito dele para comprar um vestido. E estou perto da loja e esqueci o meu. Ótimo. Então, me empresta o cartão de crédito, desce aqui, porque eu estou te esperando. É. Sabe? Ai, meu Deus. E a hora que ele descer, adivinha quem vai estar esperando por ele? Ele vai ter... vai ser duas alegrias. A primeira é que ele não vai gastar nada com o cartão de crédito. Essa é a primeira. A segunda, eu não sei se vai ser alegria, mas ele vai me ver na frente dele. Ai, meu Deus. Agora, a grande emoção vai ser que eu vou inventar uma desculpa para levar o Pablo até o Central Park. E lá, a nossa equipe já está preparando tudo para que esta mulher apaixonada faça a declaração de amor mais linda que ele já ouviu. Quero aproveitar também e agradecer a CVC também que me recebeu aqui em Nova York, com a equipe de guias que falam português. Olha, justamente para a gente se sentir em casa, mesmo estando a milhares de quilômetros de casa. Valeu, CVC. Vambora. Agora é hora de fazer a surpresa para o Pablo. Eu vou me esconder aqui e você pode ligar para ele, tá? Eu vou ficar aqui atrás, tá? Eu vou lá, eu vou lá, gente. Eu vou me esconder aqui, ó. Pablo, eu te falei que eu vim aqui na Macy's para olhar um negócio, só porque eu esqueci meu cartão. Você está com o seu cartão aí? Olha lá, vai ligar para ele, gente, ó. Olha lá, ela está ligando. Não, não é para você ir na Macy's, eu estou aqui na porta, deixei o Harry segurando a filha e o vestido. O que será que vai acontecer aí para que ele der de cara comigo? Estou na porta, tá? Vamos ver. Bem, tchau. E aí? E aí? Deu certo? Certo. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Está descendo aí, ó. Preciso depois dar um jeito de levar ele para o Central Park, aonde a Naira está lá. Olha lá, ele lá, ele lá, ele lá. Agora lá, hein? Olha, está ele lá, ó. Ele já chegou, ele já chegou. Eu vou disfarçar que eu estou gravando aqui agora, quer ver? Então vamos lá, vamos ver se ele vai cair. E o nosso Hora do Faro continua aqui diretamente de Nova York. Afinal de contas, eu estou aqui hoje porque eu quero saber de histórias de pessoas, de brasileiros que vivem aqui, que construíram a sua felicidade aqui nos Estados Unidos. E eu estou vendo... Vocês falam português? Sim. Vocês são brasileiros? Sim. Ah, que legal, parece um pouco que eu falo lá. E aí, tudo bom? Prazer. Tudo bom. Como é que você chama? Luciene. Oi, Luciene. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Quem que é esse cara aqui, cara? Esse é o Pablo, meu filho. E aí, cara? Como é que tá? Tudo bom, cara? Beleza. Brasil. Eu vim aqui para os Estados Unidos, eu estive lá em New Jersey contando as histórias dos brasileiros e tal. Vocês são brasileiros? Vocês moram aqui em Nova York? Morava. Morava. Morava, né? Agora eu moro em New Jersey. Agora você mora em New Jersey? Caramba, que coincidência. Eu estava lá gravando. Minha mãe está aqui ainda, ela mora aqui ainda. Moro em New York, hein? É teu filho desse tamanho? Aham. Gente, que coisa, né? E você mora aqui há quanto tempo? Já tem 12 anos já. Tem saudade? Tem saudade do Brasil? Ah, com certeza. Tem? Eu queria gravar, será que a gente pode sentar um pouquinho para bater um papo ali? Vamos bater um papinho ali? Vamos? A gente pode? A gente pode. Você tem um tempinho? Você tem um tempinho? Ah, beleza. Vamos gravar com ele, né, gente? A sua mãe está aqui, mas você deixou alguém assim especial? Você tem namorada? É casado? Tem... Sou casado. Você é casado? Eu sou casado. Casou aqui nos Estados Unidos? Foi. Americana? Brasileira. Ah, não é possível. Sério. Peraí, gente. Ele casou com uma... Peraí, agora você me confundiu a cabeça. Você casou com uma brasileira aqui? A brasileira aqui. Há quanto tempo você está casado? Faz... Eu casei em abril. Só que a gente se conhecia há 10 anos atrás. A gente se conheceu há 10 anos atrás da internet. Você tem um namoro... Você está me contando que você tem um namoro virtual na internet durante 10 anos? Vamos colocar o microfone nele, então, porque essa história é muito legal, cara. É muito legal. Eu vou andando na rua e alguém fala, ô, Rodrigo, tal. Aí eu já quero saber a história. Aí eu só fiz isso com vários brasileiros. Coloca o microfone aí que vai ser legal. Cara, como é que você se chama mesmo? Pablo. Pablo, a tua história... Eu não imaginava que eu ia encontrar um brasileiro que tenha uma história dessa. 10 anos namorando pela internet? 10 anos namorando pela internet. Não. É, sim. Entre idas e vindas? Entre idas e vindas. Mas eu nunca conheci. Você nunca conheceu? Não. No ano passado. E aí vocês se conheceram no ano passado. Foi. Rolou o primeiro beijo. Rolou o primeiro beijo. Só que ela sempre falava da Times Square. E, sei lá, eu pensei, pô, vou pedir ela em casamento no Times Square. Aí, aonde que tá? Tem aquela escada. A escada, aquela escada vermelha? Exatamente. Mas como é que você fez? Você se levou a aliança? Eu levei, ajoelhei. Como é que foi? Ajoelhou. Sim, na frente de todo mundo. E ela? Qual foi a reação dela? Ela ficou... Não, ela não acreditou. E aí eu falei, pô, é que é sério mesmo, né? Assim, é complicada a história, porque ela tinha toda uma vida lá. Então, é meio difícil, né? Principalmente deixar o país de origem, o trabalho. Ela deixou tudo por tua causa, pra vir pra cá, viver esse amor. Exatamente. Um amor de 10 anos de internet. Exatamente. Que coisa incrível. Ela é a mulher da tua vida? Ela é a mulher da minha vida, com certeza. É com ela que você quer ficar... Pro resto da vida. Pra sempre. Sem dúvida. E você deu uma demonstração de amor linda pra ela, né? Fez essa declaração de amor. Na frente de todo mundo, lógico. E ela é romântica, assim, que nem você? Ela te faz surpresas? Ela te faz declarações? Ela é... Ela é tudo. Ela é a mulher da minha vida, sem dúvida. E vocês casaram aqui, fizeram festa? Tinha família, tinha tudo? Como é que foi esse casamento aqui nos Estados Unidos? Bom, foi pequeno. Foram só umas 10 pessoas, infelizmente. Porque não tinha como o pai dela... A família dela toda de lá. A família dela não conseguiu ver o casamento, Luciano? Não, só como se fosse parte de cartório, civil nossa, no Brasil. Ah, foi só um casamento civil. Puts. Mas, nossa, cara, mas o sonho da noiva é... É ter um casamento. É ter um casamento. Não, eu sei. A gente tá... Tentando, tá? A gente tá tentando ver algumas coisas, colocando junto. Quando a gente puder, quem sabe no ano que vem, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente vem falando disso, já tem... Desde que a gente casou. Que vocês querem fazer um casamento. A gente tem que fazer um casamento no Brasil, né? Ah, no Brasil? É claro, pra família dela toda estar lá. A minha também, eu tenho. Ou seja, eles querem fazer um casamento no Brasil pra poder ir à família dela, pra poder ir à sua família também. A família aqui, eu só tenho... Só tenho a tua mãe. Só a minha mãe. Eu vou falar uma coisa. Eu gostei muito da tua história. A história deles é muito legal, hein? A gente podia tentar fazer alguma coisa pra dar uma força pra eles, né, gente? Hein? Hã? Então, vamos levar lá onde tem os brasileiros que a gente... Mas não precisa ver se ele pode, né? Ele tá trabalhando, né? Então, eu vou reunir uns 5, 10 brasileiros que a gente tá contando história aqui. E aí eu queria ouvir todas as histórias pra ver o que a gente consegue fazer pra ajudar essas histórias, né? Você topa? Você topa aí, mano? Sem dúvida. Ah, então vamos lá, cara. Se não for te atrapalhar. Não, não. Não? Você pode ir pra gente, você? Posso, posso, claro. Então tá, ele falou que sempre assiste o programa, que ele gosta do programa, então, pô. Vamos lá, então. Vamos aproveitar. Com certeza. Você precisa pegar alguma coisa lá? Só vou falar com ele. Vai lá, tá bom, vai lá. Vai lá, fica a vontade. Se você quer pegar, vamos juntos. Pode ir, pode ir no microfone, não tem problema. Eu já, vai. Tá bom, vamos esperar aqui. Agora ele vai gritar. Gente, deu tudo certo. Cara, ele caiu direitinho. Depois da declaração de amor, eu vou chegar pros dois e falar, ó, Pablo, Naira, vocês não têm o sonho de casar? Você viu o que ele falou? Que ele morre de vontade de casar direitinho, com a família dele toda presente. Ela também tem esse sonho. Eu vou simplesmente chegar pros dois e falar, Pablo, Naira, vamos pro Brasil agora, porque vocês vão casar no Brasil. E o nosso programa vai fazer tudo. É isso que vai acontecer. Então, agora é só esperar ele voltar. Lá tá tudo pronto. E você vai ver já já. Se prepara, porque vai rolar muita emoção, hein? Tem surpresa pra ele e depois pros dois. Como é que chama mesmo a sua esposa? Naira. Naira. E ela faz o quê? Ela tá onde agora, por exemplo, nesse momento? Ah, ela tá trabalhando. Ela tá fazendo unha. Acabei de falar com ela, porque ela é uma fã número um. Sabe tudo de você. Ah, é? Você falou com ela agora? Acabei de falar com ela. E ela tá trabalhando agora? Ela faz unhas. Faz. Vamos passear, então? Vamos dar uma andada? Vamos dar uma andada? Nós vamos agora encontrar os brasileiros lá. Bater um papo com eles. O pessoal tá chegando ali? Cadê? Onde é que tá? Onde é que tá os outros brasileiros? Tá. Cinco minutos de caminhadinha? Nosso plano tá dando tudo certo até agora, hein? Só que eu vou ter que dar uma fugida, porque eu quero ver como é que a Naira tá lá, como é que estão os últimos preparativos pra essa surpresa, pra essa declaração de amor da Naira pro Pablo. Então, gente, eu tô indo lá então, tá? Eu vou lá rapidinho e já venho, tá? Só vou entrevistar os primeiros brasileiros, tá? Você fica com eles aqui? Então eu já venho, tá? Já venho, pessoal. Vou lá, vou lá. Olha, olha, olha que lugar espetacular, aonde vai acontecer a surpresa. Olha que lindo esse lugar aqui no Central Park. Vamos lá, vamos lá encontrar a Naira, que ela deve tá se preparando, aquecendo a voz, ela vai cantar pra ele, quero ver onde é que estão os balões de coração. Vamos nessa. Gente, ó, tá tudo sendo preparado, balões, até a minha produção tá segurando o balão hoje, as cantoras tão segurando o balão, enfim. E aí, tá nervosa? Tô, bastante. Ó, e a gente vai contar com a ajuda de vários brasileiros que estão aqui, todos são músicos, você tem dupla sertaneja com ela. Leandro e Lorena. Os dois estão aqui, ó, os dois estão aqui. Como é que você chama? Felipe. Felipe, Felipe é o homem da sanfona, do acordeon, é isso? Felipe, e você canta aqui também? Eu canto aqui também. Como é que você chama? Felipe Prata. Felipe Prata também, todo mundo vai ajudar. E ela? Eu. Naira. Naira. A esposa apaixonada. É. Você tá nervosa? Muito. Tá pronta? Tô. Ó, ele tá ali, ele não desconfia de nada, 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 nada. Assustou ele. Assustou, ele fica, meu Deus, eu não acredito, é o Rodrigo Faro, é o Rodrigo Faro. Só que a emoção vai rolar a hora que ele surgir, no alto daquela escada. Ai, meu coração. E aí, aí é com vocês. Tá bom. Tá? Tá preparada? Tô, bora. Pra retribuir a declaração de amor linda que ele fez pra você na Times Square? Com certeza. Te fez chorar, gritar e tudo? Com certeza. Então agora vamos ver quem vai chorar e quem vai gritar. Ai, meu Deus. Diretamente do Central Park, nesse cenário maravilhoso, aqui em Nova York. Só vamos fazer uma coisa. Eu vou buscar ele agora, e aí você se esconde, fica meio lá atrás dele, fica atrás da sanfona, isso, isso, fica se escondido aqui, porque eu vou entrar com ele e falar assim, ih, tá tendo algum evento lá embaixo, vamos lá ver que evento é esse, os brasileiros estão lá, aí eu vou colocar a venda nele, e aí eu vou trazer. Bora, 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 boa sorte, boa sorte, boa sorte. Vamos fazer essa declaração de amor, então. Fui, hein? Bom, vamos lá então, porque chegou a hora da gente encontrar todos os brasileiros aqui. Mas antes, eu preciso só te mostrar uma coisinha, a gente vai te mostrar uma coisa que você vai gostar muito. Só não me pergunte a porquê, tá? Por que que eu tenho isso, tá? Tá. Eu tenho aqui, cara, no meu bolso, uma carta. Mentira. Você conhece essa letra aqui? Lógico. De quem que é essa letra? Da Naira. Da Naira? É. Então, não me pergunta porquê, não me pergunta porquê, mas essa carta chegou nas minhas mãos. Não acredito. Chegou nas minhas mãos. E eu quero fazer uma coisa contigo. Você falou que a Naira, nesse momento, ela tá trabalhando. Tá. Então, eu queria descer com você aqui, pra você gravar uma mensagem pra ela, que eu vou mostrar pra ver o que a gente consegue fazer. Eu não acredito. Tá? Só ela mesmo. Só ela, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou pedir pra você ficar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra você colocar essa venda aqui, por favor. Isso. Gente, tá vendando meu marido. E aí, eu vou pedir pra você, tranquilamente, calma aí, vai vir o primeiro degrau, primeiro degrau, aí. Você quer saber por que aquela carta foi parada na minha mão? Com certeza, tô muito curioso. Você quer saber por que eu te encontrei hoje, assim, do nada, na rua e comecei a perguntar a tua história e tudo mais? Tem que ser ela, não tem. Você quer saber? Claro. Então, tem uma surpresa pra você. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço Encontrei minha paz, valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Amiga, eu não chorei, gente, uma travessa. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu chorei, eu dei. Não chorou não, quero saber o seguinte, gostou da surpresa dela? Não sei como, é inacreditável, eu não acredito, só ela mesmo. Você não tava achando estranho demais eu chegar lá no teu trabalho, assim, do nada, e começar a puxar papo, você acreditou em tudo? Acreditei, ué. Tudo? Com certeza, principalmente a minha mãe falou, não acho cartão, eu falei, ah, então tá. Aí ele veio falando do outro lado da rua, eu falei, não acredito, eu digo, para. O que aconteceu é muito simples, eu conheci a história de vocês, a história de vocês é linda, é emocionante, e aí primeiro eu encontrei a Naira, ela me falou quem era o Pablo, e aí eu tive a ideia dela retribuir essa prova de amor que você fez pra ela, essa declaração. Eu falei que ela era demais, você já sabia, né? Eu me elogiou graças a Deus. Valeu a pena? Valeu, lógico. Valeu ou não valeu? Com certeza. Mas vocês estavam me contando aquela história, agora que eu tô com vocês dois aqui, você já atribuiu a declaração de amor dele, mas o sonho de vocês, vocês falaram que os dois dividem o mesmo sonho, vocês conseguiram casar aqui, no civil, na corte, mas casou, mas não casou, né? Não teve aquela festa, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Qual é o teu sonho? Como é que você imagina esse casamento que não aconteceu como vocês queriam, só casaram aqui, como é que você acha que ele tem que ser esse casamento? Ah, não sei, uma festa, né? Num lugar com todos os nossos familiares reunidos. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Como é que você imagina essa festa? Também, como eu te disse antes, a gente gostaria com certeza no Brasil, principalmente com a família dela, minha família, que infelizmente a gente não tem todo mundo aqui. Foi um pouco difícil, né? Primeiro, quando a gente casou, não tem o vestido de noiva que a gente quis, mas o amor de 10 anos, a gente deu um jeito. Você não conseguiu casar com o vestido de noiva? Não. O seu pai não estava lá para te ver, seus irmãos não estavam lá e não tinha ninguém lá. E isso te deixou triste? Não, assim, triste é difícil explicar se é tristeza ou não. Por um lado é tristeza e por outro é tristeza. Mas, lógico que os momentos que nós passamos com a nossa família, o que mais nos marcam são os momentos de tristeza, que nos unem. E nos momentos de felicidade, a gente também quer que todos estejam juntas. Então, eu acho que esse é o maior ponto para nós. E apesar da felicidade de estar casando com o homem da sua vida, que namorou contigo 10 anos na internet, e só depois de 10 anos foi dar o primeiro beijo, em compensação casou, e na hora... Pronto. Apesar de toda essa felicidade, tinha uma pontinha de tristeza. Por que não está todo mundo aqui? Não, isso é. É isso. Gente, por que vocês acham que eu peguei um avião lá do Brasil, vim até Nova York para contar a história de vocês, só vim fazer isso? Só vim mostrar para o Brasil a história de vocês? Eu não sei. Você acha que eu só vim fazer isso? Eu não sei. Você acha que eu só vim fazer isso? Também não sei. Quer dizer, eu estou surpreso até agora. Então, vamos fazer uma coisa. Eu estou no primeiro até agora. Eu quero eternizar esse amor de vocês, que já foi eternizado aqui nos Estados Unidos, mas eu quero eternizar esse amor de vocês com as pessoas que vocês mais amam. Então, a proposta que eu tenho para vocês é muito simples. Vocês vão para a casa de vocês agora, arrumar as malas, porque eu tenho passagens para vocês, para a sua mãe, para todo mundo e para o Brasil, porque o nosso programa, o Hora do Faro, vai fazer o casamento de vocês no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado, todo mundo e só. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Amor, peraí. Amor, peraí. Obrigado, amigo, de coração. Então, abraça ele agora. Que loucura. Bora para o Brasil? Bora. Bora, bora. Agora, arrumar as malas, eu vou fazer a festa de casamento mais linda que vocês já imaginaram. Teu pai vai estar lá, teus irmãos vão estar lá, tua família inteira vai estar lá, todo mundo vai estar lá para consagrar o amor de vocês. Eu estou... Eu estou... Está pronta? Estou, agora. Então, agora, gente, é direto daqui para o Brasil com esse casal lindo, Pablo e Naira, porque, pô, eles não casaram direito. Agora, esses dois vão casar direito e no Brasil. De Nova Iorque para o Brasil agora, no Hora do Fábio. Bora. Ó, o Pablo e a Naira, eles já estão aqui na Record. Quer ver? Mostra eles aí no camarim. Bem-vindos ao Brasil! Obrigada. Vocês estão muito ansiosos? Nossa, a gente está muito, mas muito nervoso mesmo. Meu coração está mil, eu não estou nem conseguindo segurar, mas saindo pela boca já. Então, ó, se preparem, porque o que vai acontecer aqui vai ser um negócio que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês, tá? Então, ó, já já eu converso mais com vocês, tá? Obrigada. Bom, gente, então agora é o seguinte, eu vou explicar para você de casa tudo o que vai acontecer aqui hoje. Olha só, a gente convidou a família do Pablo e a família da Naira para virem até a Rede Record. Quer ver? Olha a galera, ó, tá vendo a família, ó? Tá todo mundo aí reunido, ó. Família da Naira, família do Pablo. Só que eles não sabem de nada do que vai acontecer aqui hoje. Eles não fazem a mínima ideia que o Pablo e a Naira já saíram dos Estados Unidos, já estão aqui no Brasil. E eles não têm nem ideia que o casamento deles vai acontecer daqui a pouco. Porque imagina que triste os dois casarem lá sozinhos, sem ninguém da família. Pois é, vamos fazer o casamento aqui e agora. E o que a nossa produção fez? A gente inventou uma história. A gente disse que eles vão falar sobre passar as festas de fim de ano longe da família. E também vão gravar uma mensagem de ano novo para o Pablo e para a Naira, já que eles vão passar essa virada de anos separados, né? Pô, imagina a família, gente. Imagina a família ficar longe deles? Longe de coisa nenhuma. Daqui a pouco eles vão estar todo mundo junto no casamento do Pablo e da Naira. Então, eles nem imaginam que eles vão reencontrar daqui a pouquinho o Pablo e a Naira. E que vão passar a virada do ano com eles. E muito menos que vão ver a realização do sonho do casal. O casamento. Você já pensou a emoção dessa família? E a gente montou um casamento aqui, gente. Imagina a Record. Todos os programas, todo mundo gravando, passando gente aqui. Nós simplesmente pegamos o corredor da Record e transformamos o corredor da Record num casamento. Olha que lindo que tá, gente. Olha, parece coisa de cinema, né? Montamos um verdadeiro cenário. Um conto de fadas, ó. Bom, lá tá tudo absolutamente pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a família do Pablo e da Naira aqui no palco. Vou bater um papo com eles. Vou mostrar uma mensagem do casal pra família e pedir pra eles mandarem uma mensagem também pros dois. Porque eles acham que os dois estão lá em Nova York. Só que eles já estão aqui. Pablo e Naira, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês me ouvem? Sim. Sim, a gente tá te ouvindo. Vocês estão bonitos os dois, né? Obrigado. Eu posso contar uma coisa pra vocês dois? Pode. O amor de vocês é tão lindo, eu fico tão encantado com a história de vocês, que eu preciso contar uma coisa. Vai. Pablo e Naira, a família de vocês já está aqui na Record. Ai, meu Deus. Tá todo mundo aqui. Pra ser mais preciso... Eu não posso chorar, maquiagem. Pra ser mais preciso, eles estão num camarim bem pertinho de vocês. Muito pertinho. E eu vou fazer uma coisa, tá? Vocês podem chorar, vocês podem se emocionar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou dar um presente pra vocês. Eu vou chamar daqui a pouquinho as famílias. A sua família, Pablo, e a sua família, Naira. E aí, eu vou entrevistá-los aqui no palco. Vou falar da saudade, vou pedir pra eles mandarem mensagens pra vocês. Vocês vão poder matar um pouquinho dessa saudade. Vocês vão acompanhar tudo que eu vou falar com eles. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar de saudade. E pra falar sobre isso, eu quero chamar o Edmilson, o Wilson e os familiares da Naira e do Pablo. Podem entrar. Nossa, gente, quanta gente. Bom, quem é o Edmilson? E quem é o Wilson? Você é o Wilson? Vem cá, Wilson. Vem cá, vem cá. Tudo bom? Tudo bem? Então você, você é o pai do Pablo. Eu sou o pai do Pablo. Pai do Pablo. Como é que o senhor chama? Wilson. Wilson. E a senhora? Vó do Pablo. A senhora é a vó do Pablo. Como é que a senhora chama? Iraci. E, Dani Iraci. Prazer em conhecê-la. E aqui tem uma parte da família da Naira. Você é pai da Naira? Pai da Naira. E o senhor? Avô da Naira. Avô da Naira. E a senhora? Avô da Naira. Eita, gente. Agora eu estou fazendo esse programa especial porque é um programa de Ano Novo. E o que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato com pessoas que moram longe e tentando saber como é que fica o coração dessas pessoas que estão longe da família. Porque eu contei a história do Pablo e da Naira. Mostrei que eles se casaram lá longe de vocês. Que eles não puderam ter o carinho da família. E eles sentem muita falta de vocês. E hoje, como é um programa especial de Ano Novo, a gente vai falar de saudade. A gente vai falar de como é passar datas importantes longe das pessoas que a gente ama. E isso vai acontecer com vocês, né? Porque a tua filha está morando lá há quanto tempo já? Ela está aproximadamente, a Naira, há um ano aproximadamente. Um ano. E eles vão passar a virada longe de vocês? Eu creio que sim, né? Vocês se falaram, ela explicou se ela vai conseguir vir para o Brasil, se ela não vai conseguir vir. Não, no momento ela não pode vir. Não pode vir. E o Pablo, o que que falou para o senhor? Ele vai conseguir vir, não vai conseguir vir? O Pablo não vai conseguir vir. Ele veio em fevereiro. Só em fevereiro? Só em fevereiro disse para mim que veio. Oh meu Deus, então vocês vão passar o Ano Novo longe dos filhos, dos netos. Sim. Nossa, isso deve ser muito difícil, né? O que que a Naira disse para o senhor quando ela teve que ir para os Estados Unidos? O senhor lembra desse dia? Eu lembro porque ela tinha muita coisa em jogo, ela tinha o trabalho dela, né? E ela tinha uma expectativa de vida muito grande também, de querer conhecer, né? Realmente, de tudo que ela fazia, ela queria conhecer. Ela veio e pediu conselhos. Então foi nesse momento com o coração partido, né? Mas que eu aconselhei ela da melhor maneira possível, né? O senhor disse para ela, vai atrás do seu sonho com o coração sangrando. Sangrando. Como pai com o coração sangrando. Meu Deus do céu. Como é que fica a saudade? Como é que fica? É, é muito dolorido, né? Mas a gente tem que aguentar essas consequências aí, porque é a consequência da vida, né? Ela foi atrás do sonho dela, do grande amor da vida dela também, né? Exatamente. Ela foi ao destino dela e Deus vai abençoar ela que ela vai ser muito feliz. O grande amor da vida dela que é o filhão desse paizão aqui. Quando que o senhor sente mais falta do seu filho? Em que momento? É no aniversário dele? Foi no Natal? É agora no Ano Novo? Nessas festas eu acho que o coração deve ficar mais apertado, né? Com certeza. Natal, então a gente sente muita falta dele, né? Vovó, a senhora pergunta assim, quando a senhora pensa no netinho. Netinho não, netão, né? Daquele tamanho. Dona Iracy, a senhora pensa nele assim, onde está o meu neto? O que a senhora pensa? Ah, eu sinto saudade. Até hoje, peço a Deus por ele. Onde ele estiver, para Deus guardar ele para mim. E minha filha está lá também. Pois é, né? A mãe do Pablo está lá com ele, né? É uma saudade dupla. De volta, mas ela não quer vir. A senhora sente muita falta? Sinto muito. Tem muitos dias que ela não fala comigo e ela fala todos os dias. Eu estou sentindo falta. Até dá conversa dela no telefone. É, gente, é difícil. A gente está falando disso e a saudade é uma coisa que realmente atormenta todo mundo. Ainda mais nessa época do ano, né? Eu estou vendo a família toda reunida. Obrigado a todo mundo que veio aqui. Olha, está todo mundo aqui hoje. Tem a família da Naira, a família do Pablo, todo mundo aqui. E eu trouxe vocês aqui porque eu tenho um motivo muito especial. Eu gostaria de aproveitar esse momento de festa e reunir, de alguma maneira, essa família. Apesar da distância, eu quero que esse momento sirva para amenizar um pouquinho a saudade que vocês têm do Pablo e da Naira. E o que eu fiz? Eu pedi para que eles gravassem uma mensagem para vocês. Então, eu sei que o que eu vou mostrar para vocês, talvez, vá dar mais saudade ainda de vocês. Mas eu acho que é o mínimo que a gente podia fazer. Eu não chamei essa família toda aqui à toa. Eu queria fazer uma homenagem para vocês. Então, eu queria que vocês olhassem ali, naquela tela ali. Porque agora, o Pablo e a Naira têm uma mensagem para vocês. Por favor, pode rodar. Oi, família. Tudo bem? Oi, famílias. Tudo bem? Pois é, famílias. Finalmente vocês se conheceram. O nosso sonho seria estar aí com todos vocês nesse momento tão especial. Saiba que os amo. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Principalmente nesse mês, que é o mês de estar realmente junto com a família. Bom, família. Eu gostaria de falar também que eu amo muito vocês. Estou morrendo de saudade. Pai, que saudade que eu sinto das nossas conversas diárias, né? Vocês são muito, muito especiais para nós. Eu amo muito vocês. E esse mês, para mim, está sendo um dos piores à distância. Porque é o mês de Natal, o Ano Novo. Infelizmente, eu não consegui passar o Natal com vocês. Não vou conseguir passar o Ano Novo também, porque estaremos distantes. Amamos todos vocês. Beijo! Não tem como não segurar a emoção. Mesmo eu me coloco no lugar de vocês. Olha, se eu estivesse longe das minhas filhas agora, no Ano Novo, eu não sei. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Deu mais saudade ainda? Muita saudade, né? A gente recorda muitas coisas. Desde o nascimento, as dificuldades. Os vales, as lutas, né? Tudo dificuldade para você criar um filho. Você é pai, você também sabe. E a gente olhando assim, o coração realmente parte. Parte, né? Parte. E o senhor, seu Wilson, o que o senhor sentiu? Saudade, né? Saudade é uma coisa que é inexplicável. O filhão está bem, né? Graças a Deus. Mas o coração está acabado. O coração está acabado. A gente mostrou a mensagem deles para vocês. E agora, eu quero fazer o contrário. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem agora para o Pablo e para a Naira. Porque eles devem estar assistindo a gente lá pela Record Internacional. Com certeza lá nos Estados Unidos eles estão vendo. Então, vou começar com o senhor. Seu Wilson, queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui. E que o senhor mandasse uma mensagem em nome da família para o Pablo que está vendo a gente agora. Pablo, quero te dizer que o seu pai te ama demais. E que todos estão morrendo de saudade de você. A Paola, sua irmãzinha, manda um beijo para você. E a Naira, que eles sejam muito felizes. Que eu estou torcendo por eles. Que eles voltem logo. Em fevereiro, dizem que vêm aqui. Eu estou esperando eles. Um beijo. Amo vocês. Vó. Fala com o neto. Pablo. A vó te ama de todo o coração. Você é o primeiro neto da vó. Eu tenho mais três aqui, mas o seu lugar não está aqui no meu coração. Nunca saiu. Vou te dar um abraço para ele, tá? Obrigado. Sei que meu abraço não é o que a senhora gostaria, mas pelo menos fica um pouquinho do meu abraço para a senhora, tá? Senhor. Tá? Agora eu vou falar com o vó Nézio. Vó. Fala com a sua netinha. Oi, Naira. Te desejo de muito coração para você e o Pablo. Feliz ano novo que a gente deseja de coração para vocês. Nessa imensa distância, mas que o coração está pertinho. Amo. E o mesmo beijo a vocês, né? Amém. Em nome de Jesus. E o meu som. O senhor que teve, acho que o pior conselho e o melhor ao mesmo tempo de dizer, vai filha, vai atrás do homem que você ama, do seu sonho, do seu trabalho. E ao mesmo tempo que ela, filha, não deixa o pai aqui. Manda esse recado para ela. Ela está te vendo, pode ter certeza. Filha. Eu quero lhe dizer algo que talvez eu não pude dizer para você na sua partida. Se eu soubesse que o passado não existisse mais e o futuro talvez nunca chegasse amanhã, Eu diria todos os dias da minha vida que eu te amo, eu te amo, eu te amo e nós todos amamos vocês. Que Deus abençoe. Eu queria muito, muito que vocês estivessem junto das pessoas que vocês mais amam. Eu queria muito que o Pablo e a Naira estivessem aqui. Mesmo longe, o Pablo e a Naira, eles estão perto de vocês. Porque eles estão aqui dentro. Então vocês podem ter certeza, acreditem no que eu estou falando. Eles estão muito mais perto de vocês do que vocês imaginam. Sejam felizes. Tentem sorrir nesse ano novo. Porque se Deus quiser, no ano que vem, vocês vão estar juntos. Obrigado, gente. Vou pedir para vocês acompanharem então a nossa produção. Aqui, por favor. Gente, eles já saíram do estúdio e agora estão entrando no cenário de um casamento que eles não sabem ainda o que é isso. Eles vão entrar lá. Olha lá. Olha a reação deles. Estão entrando lá, não estão entendendo nada. Está todo mundo olhando. O que é isso? Um casamento que no meio da Record, no meio do corredor da Record. E está lindo, né? Pois é. Mas eu quero saber como é que ficou o coração do Pablo e da Naira depois de ver tudo o que aconteceu aqui. Pablo, Naira, vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, sim. Sim, estamos. Vocês acabaram de chorar os dois, né? Nossa. Nossa, choramos demais. Muito, 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 muito emocionante mesmo. É realmente um sonho. Não só o nosso casamento, mas a família toda reunida, né? Pablo, você viu o que teu pai falou para você? Que lindo. Eu vi. Foi. Foi emocionante. A gente está segurando. Estou segurando. Estou tentando. Mas está difícil. Foi bem emocionante mesmo. Teu pai falou bonito demais também, né, Naira? Meu pai é lindo. Eles são uma bênção. Ó, eu já sou escolado nessas coisas aqui, mas nem eu aguentei. Nem eu. Fiquei chorando baixinho aqui, assim, para eles não perceberem a vontade de que vocês entrassem logo aqui. A gente acabava com essa surpresa, vocês davam um beijo neles. Mas eu acho que do jeito que a gente está fazendo, acho que vai ficar mais bonito, né? Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Está perfeito. Perfeito. Mas a minha vontade era colocar vocês dois aqui no palco agora, para a gente acabar com esse sofrimento deles. Mas isso vai ser daqui a pouquinho. Vocês aguentam mais um pouquinho? Sim. Com certeza. Sim. Aliás, eu estou vendo que vocês não estão trocados ainda, vocês dois, né? Não. Não? Não, ainda não. Então, ó, vão se trocar voando, tá? Que eu vou para lá, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora vai acontecer um momento mais emocionante. Eu vou sair daqui do estúdio e estou indo lá para o cenário que a gente montou. A gente montou um casamento mesmo. Aliás, um casamento dos sonhos. Dá uma olhada que lindo que está. Olha a decoração, tudo pronto. E a família do Pablo e da Naira estão lá. Já estão sentados, só que eles não sabem. Ninguém sabe do que vai acontecer. Vamos para lá, porque eu vou sair pelo telão e vou chegar lá. Plataia, vocês vão assistir tudo, hein? Tá? Não posso falar mais nada agora, porque aqui, agora eu vou sair aqui, ó. Oi, gente. Pronto. A família está toda reunida aqui. Olha que beleza. Oi, 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 oi. Tudo bom? Olá. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o que vai acontecer aqui, gente? Em primeiro lugar, vocês estão vendo que lindo, né? Que ficou o nosso cenário. Olha, né? Olha que lindo isso aqui, né? Flores, olha esse telão. Olha, maravilhoso, né? Agora eu estou olhando a cara de vocês aqui, assim, vocês não estão entendendo nada, né? O que está acontecendo, né? Hã? Só está, só está, só está, só está entendendo o que está acontecendo? Até agora não. A senhora está entendendo? Eu acho que a Naira vai casar hoje. Será? Ah, não, eles estão longe, imagina, nós não temos dinheiro para isso, não. O senhor está entendendo alguma coisa, a senhora? Não. Não, né? Pois é, estranho. O senhor Edmilson, vem a cá. O senhor, vamos começar com o senhor mesmo. Vamos começar a organizar isso aqui. O senhor é o pai da Naira, não é isso? Sim. Então vem cá, vem cá, senhor Edmilson. Vem cá, por favor. Vem aqui um pouquinho. Preciso de uma ajuda para o senhor aqui, que eu preciso que o senhor fique aqui, ó. Queria que o senhor ficasse aqui? Isso, aqui, isso. Exatamente, aqui mesmo. O senhor fica aí e já já eu volto aqui. Só um pouquinho, né, gente? Né? Vem cá, senhor Edmilson. Vem cá. Eu preciso que o senhor fique aqui. Tudo bem. Isso, pode ficar aqui, senhor Edmilson. Aí. Gostou da decoração? Está bonito? Lindo, né? Lindo, né? Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer agora. Nós vamos fazer um casamento nesse palco. Por isso que está tudo, tudo desse jeito, tudo bonito. E vocês vão ser os protagonistas dessa festa. Vocês são os nossos convidados dessa festa. Agora, eu não sei se vocês imaginam quem são os noivos. Vocês querem saber quem são os noivos? Então, eu queria que vocês conhecessem o noivo que vai se casar daqui a pouquinho, na frente de todos vocês aqui. Pode entrar, então, o noivo. Pode entrar, o noivo. Tem mais gente que você quer abraçar, não? Pode abraçar quem você quiser. Pode. Pode abraçar quem você quiser. Todo mundo que está aqui está morrendo de saudades suas, cara. Como é que você não vai abraçar todo mundo? Aí, vó! Aí, vó! Ê, vó! Matou a saudade, vó! Ei, que beleza! Agora vem cá. Vem cá do lado do paizão. O que o senhor está sentindo? Não tenho noção, não esperava. Surpresa demais, né? Você achou que ele estava lá do outro lado do mundo? Está do outro lado. Pois é, ó. Aqui, ó. Vocês estão do lado, um do outro. E o senhor vai presenciar agora o momento mais importante da vida do seu filho. Que ele vai casar com a tua presença. Eu amo ele. Dá um abraço nele, então. Aê! Beleza! Depois de tanto tempo ver esse abraço, né? Eu vou ali falar com o pai da noiva, né? Porque noivo precisa ter noiva, né, gente? Noivo precisa ter uma noiva. O cara não casa sozinho. Ué! Eu acho que agora o teu coração está batendo a um milhão por hora, não está, seu Edmundo? É, tenho certeza. Muita emoção. Ó, o Pablo está ali, ó. Está faltando alguém para casar com ele, não está? Faltando a noiva. Bom, a gente continua com a história de amor de dois brasileiros que foram tentar a vida lá nos Estados Unidos. Se casaram lá, sozinhos, sem família. Tudo que eles sonhavam era ter um casamento com todo mundo, aqui no Brasil. E esse sonho vai ser realizado agora, no palco do Hora do Faro. Seu Edmilson, posso chamar a tua filha? Pode. Como é que está o coração? A mil por hora. Então, na verdade, eu vou só... Na verdade, eu não vou nem chamar. Eu acho que a saudade do senhor é tanta, que eu queria que o senhor chamasse a sua filha. Porque ela não realizou o sonho de casar assim. E a gente tinha que realizar esse sonho dela com o senhor presente, com a família do Pablo presente. E isso vai acontecer agora. Então, chama a tua filha. Naira, pode entrar. Depois de tanto tempo, o sonho da Naira e do Pablo vai se realizar. O salão todo de pé, então, agora com o salão todo de pé, porque agora é a entrada da noiva. Casamento que é casamento, tem a entrada da noiva. Então, toca a marcha no oficial, porque o sonho vai se realizar agora. Eles vão casar o Pablo e a Naira no Brasil. Vambora! Música A CIDADE NO BRASIL A esta celebração do casamento da Naira e do Pablo, vamos nos acomodar por gentileza, nós vamos ser breves, embora o casamento seja uma coisa muito longa, então eu quero dizer o seguinte, que mais importante do que a nossa presença física aqui hoje, é a nossa presença emocional, sentimental e até mesmo espiritual. E vocês todos, dá licença de eu falar com os seus convidados, vocês todos não vieram assistir um casamento, não, vocês vieram participar desse casamento, vocês estão participando do dia mais feliz desse casal, o momento de alegria deles, de felicidade absoluta, porque cada um de vocês é muito especial para eles. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que todos vão prestar atenção na resposta e vocês vão ter muito prazer de responder. Vou começar com o Pablo. Pablo, é de sua livre e espontânea vontade e é movido pelo amor. Que você se casa com a Naira? Sim. Perfeito, gostei, firme, não ficou dúvida, mas agora tem a resposta dela. Naira, é de sua livre e espontânea vontade e é movida pelo amor. Que você se casa com o Pablo? Sim. Também foi firme, então não há dúvida alguma de que existe aqui um amor unindo vocês nessa celebração que para mim é totalmente diferente, eu tenho certeza que para todos aqui também. Então, mais importante do que as minhas palavras, eu tenho certeza que são as palavras deles. Vou pedir que vocês fiquem de frente um para o outro. Pablo, agora você fala o que você quiser para ela, é hora de casar, vai, capricha, capricha, fala bonito. Naira, você... Parece que nunca casou. Agora é para valer, estou meio nervoso, meio nervoso. Valendo, vai. Mas você é a mulher da minha vida, eu sempre sonhei em casar com uma mulher como você, você sabe disso desde pequeno. Eu, você me completa, eu não consigo viver sem você e muito obrigado, obrigado mesmo, não só pelo amor, mas por tudo que você fez. E você continua fazendo todos os dias. Eu sei que é difícil ir para os Estados Unidos e ir para outro país e deixar essa família linda que você tem, tá? Mas eu prometo que agora temos uma família, todo mundo junto e vamos criar a nossa família também. Eu te amo mais que tudo nessa vida, minha linda. Ela se emocionou, hein? Vamos ver, você consegue a mesma coisa com ele. Bem, quero te falar também que eu te amo muito, que você é o maior presente de Deus para a minha vida. E eu sei que Deus não poderia me dar a pessoa melhor, porque quando eu nasci, Deus já tinha um plano perfeito para mim. Para a minha vida e dentro dele estava você e o plano do Senhor é unir um casal para ter uma família. E assim ele fez. Então, com tudo isso, eu quero te falar que eu te amo e você é uma benção para a minha vida, para todos nós e você é tudo para mim. Naira, eu te ofereço essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. E para que todos saibam que você é minha esposa. Vocês não concordam que nesse momento o marido pode beijar a esposa? Sim! Então, está esperando o que, meu filho? Vai, meu filho! Aê! Já que eu que conheci a história dos dois lá em Nova York, já que eu trouxe vocês para cá, eu estou muito feliz porque eu vi o sofrimento de vocês de quererem realizar esse sonho. E eu vi no palco o sofrimento da família de vocês de não terem vocês por perto. A união de vocês é linda. O que a gente fez aqui é um casamento de verdade, vocês sabem disso. A festa vai continuar para vocês. E eu não, eu não tenho poder para isso, mas fico muito feliz. E eu quero declarar para todos os convidados, para o Brasil inteiro, porque acho que é o casamento que mais teve convidado, porque você em casa é nosso convidado e está presenciando esse casamento. O Brasil declara Pablo e Naira marido e mulher! Gente, agora eu quero agradecer ao Júnior Donato que está ali. Júnior, ele faz assessoria em eventos, cerimônias. Foi ele que ajudou a gente a realizar esse sonho lindo. Júnior, parabéns. Obrigado de coração. Você é um craque. E, ó, a festa vai continuar agora, hein? Agora eu preciso voltar para o estúdio, porque o programa não pode parar. A festa de vocês. A festa de vocês. E eu continuo com o Hora do Faro, porque tem muita coisa, gente. Sejam felizes, tá? Deixa eu dar um abraço a vocês. Agora, ó, boa festa para vocês, porque o Hora do Faro continua, tem muita coisa ainda. Tchau, gente. Vou lá apresentar meu programa. Obrigado. 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 Obrigado.